Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. 2... 3... Bate nele! Bate nele! Bate nele! Cara, o combinação é muito mais forte. Entra, todo mundo! Vai trafico, e entra! Vai trafico, e entra! Vai trafico, e entra! Boa! 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 Ai ai matam! Morreu dois e eu salvei três no meu time Enquanto eu vou morrer relaxado sorrindo Ai, ai, relaxado Mano, olha o tempo que eu ganhei Estouramos a death do rei E pegamos ele pelo cabelo Ele e o cachorro dele, Snow Crystal E demos tapa na cara Entouramos ele dentro do castelo Vou buscar o rei dentro do castelo E foi só aqui, ó Toma Toma ele Aí, ó Toma Dentro da death do castelo Tiba Blackjack Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito as tiba coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game E muito mais Conheça também Sportbet Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Melhore seus itens do novo sistema de forja 100% funcional E leve seu personagem a outro patamar Lute com o temido Marshaball E uma vez por mês Tente pegar alguns dos itens lendários e secretos Que ele guarda no seu tesouro Se acha que pode enfrentá-lo Crie já a sua conta O que é isso? Boa, boa, boa blinks, boa blinks. Não vai sair por isso não. Ufa, sumo, rapaziada. Sua esquerda ele vai querer sair. Ah, vai não, vai não. Ó, combo no 3, pega a missão todo mundo. Pega o combo no 3. Ó, no 3 como nele, no 3 como nele, no 3 como nele. 1, 2, 3. Toma. Cadê? Vai, pega a PK de Knight aí. Não tem problema, não tem problema. Tá, beleza, ó, beleza. Vou botar um combo nele agora, tá, rapaziada? No 3HS nele, tá? Todo mundo aí, ó. Para de bateria, para de bateria, para. Ó, só... É short max no 3 nele, todo mundo. Esclare da Grenk, ó. 1, 2, 3. Toma, porra! Caralho! Ridículo! Feta a bronzeira, feta! Porra! Cadê a bronzeira? Cadê a bronzeira? Cadê a bronzeira? Ihihi! Bate na minhaиеira, tá... Nielos, Nielos! Nielos! Bate nele! Bate nele, bate nele! Clica no primeiro baita, tô... Vai clicando, vai clicando, vai clicando, vai clicando, vai clicando! Vai clicando no primeiro baita! Põe em cima de mim, tá? Vem na ponte todo mundo, vem na ponte! Clica no primeiro baita, só clica, só clica! Vem na ponte... Da sil da sil 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 sil! Toma! Ai ai ai! Boa, bom sil! Bom sil... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.